Oi, meus queridos, bem-vindos a mais um Fale e Saí. Tô aqui com o meu açaí que eu coloquei um notinho. Eu queria muito poder segurar assim, ó, pra aparecer o Duda, mas eu seguro com a mão esquerda e como com a mão direita. Informação desnecessária, né? Se eu gravar o Fale e Saí assim com essa luz roxa, fica ruim? Me falem aí nos comentários que eu vou gravar com essa luz roxa e vocês me falam se fica bom ou ruim. Esse é o nosso quadro, onde vocês me mandam, onde vocês me mandam na caixinha do Fale e Saí, qualquer coisa, qualquer tema que eu pedi, né, esse tema que eu pedi, esse tema foi Natal. O que vocês fizeram no Natal, os presentes, a tradição da família de vocês... A tradição da família de vocês, né, Nath... Até... Dicção? Onde estás? Me abandonaste? A tradição da família de vocês. E olha, minha unha tá aqui combinando com o Natal, bem natalina, bem natalina. Fiz um Aue nessa story, mostrando. Então aqui, vou fazer um Aue pra vocês também. E aí, eu tomo açaí e respondo vocês. Como sempre foi, como sempre, esse senhorão. Ainda tem uma crise existencial, né, falar assim... Vou começar a ler. Meu Natal não tem como piorar. Em casa eu não posso sair, meus amigos todos saíram e eu não. Quem disse? Normalmente o Natal, a gente não passa dentro de casa? Com a família? Não faz sentido pra mim. Normalmente você fica dentro de casa esperando a meia-noite pra você comer. Por que você queria sair no Natal? Ano novo que a gente sai, né? Vai pra praia, assim, sei lá. É a tradição. Comi que nem uma vaca. Eu vou nem falar nada, porque eu fui assim também. Eu vou falar que eu não comi mais no Natal, entendeu? Não foi no dia, na véspera, que eu comi mais. Não foi quando deu meia-noite que eu comi mais. Foi no dia seguinte, com as comidas que sobraram mesmo. Foi na casa da minha madrinha. Ela deu pãozinho pra gente levar pra casa, panetone. Não bastou só isso não, porque hoje eu fui lá na casa dela assaltar as comidas, as tortas que ficaram lá. Ainda continuo comendo, que nem uma vaca. Se bem que vaca só come grama, né? Não faz sentido. Sempre temos sorvete na sobremesa. Tem sorvete na sobremesa, que delícia. Eu ia adorar, que se fosse tradição da minha família, sempre ter açaí de sobremesa. Que maravilha! Imagina uma torta de sorvete todo Natal. Ai, que delícia. Proximo Natal vai ter uma torta de sainz misturada com sorvete. Podem me lembrar. Aqui na minha família, a gente tem costume de cheirar pó. Todo mundo. Passa esse aí. Na comemoração, minha família fez só omigolate. Ah, deve ser amigo secreto de chocolate, né? E eu ganhei duas barras. Minha tia me deu cem reais. Bem específico, hein? Vamos lá, um relógio digital. Tem que ser digital mesmo, que eu não sei ver a hora de ponteiro. Um tênis all-star. Ai, tênis all-star é tudo, hein? Três blusas lisas coloridas. Três blusas lisas? Ah, lisas coloridas. Entendi que eu sou um pouco lerta. Papai Noel bebeu... Que isso? Papai Noel bebeu meu milkshake, porque o meu pai deu a ele. Eu era um pouco egoísta, eu não deixava nada pro Papai Noel. Gente, que triste eu era criança. Gente, que triste. Agora que eu tô percebendo. A gente parou pra analisar realmente, gente. Como é que eu não deixava nada pro Papai Noel? Nenhum copo de leite eu deixava? Que egoísta é esse? Não, já botei uma vez. Eu falei, pai, mãe, por favor, quero muito botar uma coisa pro Papai Noel comer. Eu botei aquele... Aquele afazó. Afazó, acho que era afazó. É, afazó. Ele comeu metade de um. Ficou uma mordida, assim. Uma mordida. Não gostou, não. Gratidão, hein, Papai Noel. Um gatidão. Meu Natal foi uma bosta. Minha família só se junta pra falar mal de mim. O que eu faço? Manda beijos. Não faz nada, releva. Você comeu muito. Estalqueando essa pessoa aqui. Eu ganhei uma ring light e um fone de gatinho que brilha. Uma ring menina que sique. E esse fone de... Eu queria muito fone, gente. Eu acho muito fofinho aqueles fones de gatinho. Ou fone, sabe? Mas aqueles fonezinhos eu acho muito chique. Tendência. Não ganhei nada, eu tô muito triste. Você fez a cartinha pro Papai Noel? Você foi entregar a cartinha pro Papai Noel? Não. Por isso. O meu foi meia-noite. Mas de todo mundo é meia-noite, né, querida? E eu ganhei uma bolsa da Gucci. De que vale essas Gucci, de que vale essas pades. Eu não tenho vocês, eu não vale de nada. Se eu pudesse... Ai, meu Deus do céu, eu tô pra você, tá? Ah, ah, ah. Ganhei uma caneta pra celular, uma caneta pra celular. Eu gosto, eu gostaria, porque quando eu tô com essas unhas, eu não consigo mexer no celular direito. Uma película. Caso quebre, né? Não, tem que botar antes de quebrar, porque depois que quebra, a película não adianta nada. Um livro maravilhoso, Amor e Gelato. Amor e Gelato eu nunca li, mas eu sei qual é. Não sei se eu vou ler, porque dizem que é um amor muito coração quentinho, não é isso? E eu não gosto muito de livro, Amor e Coração Quentinho. Não sei se eu vou ler, mas talvez eu leia, porque todo mundo tá falando muito. Se você pudesse passar o Natal com o famoso, qual seria? Aquele do... Pra ele me dar chocolate de Natal. Willy Wonka, todo ano tem o Papai Noel e ele chega às 9 horas. Se não tiver Peru, não é minha família. Sério que sua família é contato, Papai Noel? Ou é tipo assim, tio e tal? Ou é realmente o Papai Noel? Só comer depois da meia-noite ridículo, porque eu tô morrendo de fome e tem que esperar pra comer. Eu vou para o Rio de Janeiro e sempre vou no aquário depois de uma noite de família. Então tipo assim, tá vendo? No começo do vídeo eu falei que tem gente que todo mundo passa dentro de casa assim. Mas não, ele vai pro aquário do Rio de Janeiro. E não sei porque eu falei isso no começo, porque eu também ano passado eu não passei em casa também. Eu passei no centro da cidade. Chegou outro Revolte. Eu não gosto do Natal, não gosto de nada. Deus. Não gosto de nada? Nem do São João? Minha priminha pequena passou debaixo da mesa que estavam as comidas do Natal. Minha tia não viu e puxou a toalha e caiu a metade das coisas que estavam em cima da mesa no chão. E se fosse as comidas? As comidas ficaram bem, não foi? Só me fala isso. O pavê, velho. Eu caguei no Natal. No caso a gente tem que cagar todos os dias, né? É o certo. Não que eu faça isso, porque eu não cago. Mas... Não, de verdade, gente. Eu tenho problemas de ter sinal, eu não cago. Raramente. Por que eu tô falando isso aqui? Releva. Não, eu vou cortar isso do vídeo. De novo. Eu caguei no Natal. Meu, ficou muito forçado. Eu caguei no Natal. Próxima. O que você acha das passas no arroz? Irrelevante, de verdade. O povo fica reclamando e não tem gosto de nada. Tipo assim... Não faz nem cheira. Não tem gosto. Tanto faz. Bota a passa, tira a passa. Não gosto de arroz. Eu morri e não sabia que a ceia é um dia antes. Eu também fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso. Tipo assim, eu pensava que o dia que a gente comemorava realmente era o dia do Natal. Quando eu era pequena, né? Hoje em dia eu já tenho muitos anos de experiência. Já sei que é assim que funciona. Ficava revoltado. Aí eu ficava revoltado. Ficava pensando que o papai não é atrasado, hein? Mas depois eu entendi que não. Que ele que tava certo. Que a gente comemora um dia antes. Não sei por que também, não me pergunte. Eu ganhei um globo e não sei o que fazer. Estuda geografia, por favor. É um globo de geografia, né? Porque se for um globozinho do quarto, é mais útil ainda pra gravar vídeo. Na minha família, as tradições dos meus avós e tios avós brigarem para saber onde vai ser a ceia. Sim, na minha também. Mas no caso não é os tios avós, é os tios mesmo. Se você fosse o Papai Noel, o que você me daria? O meu emprego. Feliz Natal, Duda. Foi cor nesse ano? No caso, tenho que namorar, né? Passei cor, né? Ah, que eu como antes de meia-noite e não tenho essa frescura, não. Então, felicidades, parabéns, congratulations. A vida de um privilegiado. Ganhei de inimigo oculto... Inimigo oculto! Inimigo... Ganhei de inimigo oculto um verde detergente entupidor. E adivinha? Quem me tirou? Isso mesmo. Minha mamis. É uma indireta para você ir limpar o banheiro. Jogar truco com a família. Amo! Pois eu fiquei sabendo que tem gente que faz isso todo Natal. E eu não sei nem o que é truco. Minha família aqui não tem amigo oculto, amigo roubado. Essas coisas... Amigo roubado! Amigo roubado eu nunca ouvi, querido. Minha família também não está tendo. E eu, né? Quando eu era pequena, tinha. Na verdade, eu participava mais de amigo oculto na escola. Amigo secreto, que eu chamava. Ganhei um box de livros de Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Vocês chamam de Harry Potter? Nós chamam de Harry Potter. Por favor, me deem em li... Me deem em box. Me deem em box de Natal. Arrasou, amiga. Em box de Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Quem se anima para Natal em pleno século 31, meu? Tem que ler com o deboche dele. Quem se anima para Natal em pleno século 20 ou... Que 31, meu irmão? Que 31. Agora eu toquei. Que 31. Não, não é isso. É porque assim, quando você é pequeno... Não importa o século. Quando você é pequeno, você se anima. Porque você não sabe das falsidades por trás. Dos acordos comerciais por trás, entendeu? Primeira vez que eu tô passando o Natal em casa. Tô me surpreendendo com tanta gente que eu passo o Natal fora de casa. Porque eu pensava que a maioria das pessoas passava dentro de casa mesmo. Com aquela árvore de Natal. Com a ceia. Tô gostando da modernidade aqui. Por aqui. A tradição está se quebrando. Duda, me dá parabéns dia 25. É meu aniversário. Oh, eu tô gravando isso. Nem é mais dia 25, amiga. Dia 27 já. Mas te dou parabéns atrasada. Porque eu tenho muita amiga que faz aniversário dia 25. Interessante, né? Não sei se ia gostar, não. Porque tem gente que não dá presente de Natal. E de aniversário junto. E fala que é o seu presente de tudo junto. Meu irmão que já faz perto. Já é assim. Imagina que faz no dia. Mas parabéns a todo mundo aí que fez aniversário no Natal, hein? Como sobreviver ao tio do pavê? Opa, comer. Manda a vez pra Juju. Beijo, Juju. Atura. Porque um dia você vai se tornar o tio. A tia do pavê. Opa, comer. É o destino, gente. É o destino. Não tem que fazer não. Tintin. A tradição é clara. Um dia é normal pra ficar sem ser e sem presentes. Tá valendo também. E tá valendo também. Se for um dia bom. O box. Outro box de livro. Tô ficando que inveja, hein? Tô ficando que inveja. O dia fazendo meu filme. Eu só li o primeiro. No meu Natal em família eu durmo. Eu durmo até a meia-noite. Eu acordo e como a ceia. Se arrumar topo pro Natal. Chega lá e fica no sofá mexendo no celular. Quem faz isso? Eu ganho chocolate e a tradição de família. É um churrasco. E no final do ano, um amigo secreto. Que massa. Um churrasco. Olha. O povo tá ficando moderno, hein? Nada fiz, não. Ganhei presente de minha família. Não tá reunido. Tô brigada com a mãe. Tô aqui na minha cama. Já desbrigou com a sua mãe? Eu espero que sim. Todo Natal na minha família tem sinuca antes da janta. Eu não sei jogar sinuca. Me convida pra eu... Me convida pra eu jogar sinuca. Como você aprende a jogar sinuca. Porque eu não sei jogar sinuca. Esses foram os Natais de vocês. Os Natais. Me identifiquei com muitos. Por favor, me devolva minha energia do Natal. E aí tem... O Natal não. Aproveitei a vida mesmo. Porque eu já... Eu trazei pra fazer esse vídeo. Então já passou o final de semana natalino. Mas eu quero saber outra coisa também. Quando é que vão tirar as decorações de Natal? Porque... Demorou pra organizar as decorações? E depois vai tirar rápido assim? Acho que a gente vai ficar o ano todo já. Não entendo porque eu tiro, sabe? Não entendo. Beijo, gente. Beijo, gente.